Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre a preparação do seu tarô, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que eu falei sobre a introdução ao tarô, é como você aprender, né? Como que você aprende a ler tarô, gente? Antes de qualquer coisa, se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente tem interesse, né, nesse assunto. Mas você vai aprender basicamente com livros. Se você não gosta de ler, não é a melhor prática pra você escolher fazer, tá bom? Mas, na verdade, se você não gosta de ler, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui nesse canal, né? Porque pra ser bruxo ou bruxo pra fazer magia, você tem que gostar de ler. Mas tudo bem. Tenta mudar a sua ideia sobre a leitura. Mas pra você aprender tarô e runas, você tem que ler. Tem que ler. Compra livros, baixa da internet, tem que ler bastante. Não leia só um livro, leia vários pra você ter vários pontos de vista. Porque, às vezes, uma coisa que um autor fala não é a mesma coisa que o outro vai falar, tá bom? Então, é livro. Você pode, sim, comprar um curso na internet de tarô, que hoje em dia tem muitos aí. Tem muitos cursinhos também de graça no YouTube, procure, tá? Mas, é aquilo, pessoal. Cara, não tem jeito. Tem que ler, tá? Eu recomendo a melhor forma de você aprender é lendo. Mas vamos lá. Falar sobre como você vai preparar o seu tarô. Primeira coisa, você tem que escolher o seu tarô muito bem escolhido. Se você nunca jogou tarô nem nada, se você não tem a menor ideia de como isso funciona, esse vai ser o seu primeiro tarô, eu recomendo que você comece com o tarô de Marsella ou de Rider White. Porque eles são os mais simples. E se você aprender a jogar com eles, você vai aprender a jogar com qualquer outro baralho que você queira, tá? Por quê? Porque eles são mais simples e eles foram praticamente as primeiras versões do tarô que saiu, tá? E também, como é que eu vou te dizer? Porque eles são mais fáceis para você aprender. Porque as imagens deles são muito, muito... Elas passam muito o significado das cartas, tá bom? Alguns outros baralhos podem não passar tanto o significado original das cartas. Mas aí, isso é com você depois. Depois que você já souber o significado original das cartas, aí você pode escolher qualquer baralho que você quiser, tá bom? Tem cada baralho mais bizarro que os outros, se você procurar aí. Também tem cada baralho mais lindo que os outros. Mas, inicialmente, começa com o de Marsella ou o de Rider White. Eu nunca consegui jogar o de Marsella direito, porque os arcanos menores do tarô de Marsella, eles não têm imagens, né? Então, pra mim, é meio que, tipo assim, complicado. É só pau, é só moeda, é só espada. Eu fico assim, cara, não sei. Não tenho maturidade para jogar o tarô de Marsella. Então, eu me adaptei melhor com o de Rider White. Mas com você pode ser diferente, tá bom? Procura as imagens na internet, vê o que mais te chama atenção, assim, vê o que mais você se identifica, ok? Bom, depois que a gente falou sobre como escolher o seu tarô, depois que você já escolheu o seu tarô, é ideal que você cumpre também um pano para o seu tarô, tá? Eu tenho esse paninho aqui, é um dos panos, eu tenho outro, mas eu não peguei, eu só peguei esse aqui. Esse paninho aqui, ele é muito bonito, não sei se você consegue ver, mas ele tem brilho, ele é muito brilhoso, tá? E eu, cara, eu lembro que eu não paguei nem 20 reais no metro dele e eu dividi, eu comprei, eu acho que eu comprei meio metro, um metro, não lembro, e dividi com a Vitória, tá? Com a Violet, dividi com ela e a gente é tão amiga que a gente tem o mesmo paninho de tarô e ele tem até o lado preto, ó, que você pode usar do lado preto também. Por que que é importante ter o seu paninho de tarô? Porque esse paninho eu também uso para as runas, tá? Mas porque o que que acontece? Às vezes você não vai ler em casa, você não vai ler na sua casa, né? Você vai fazer uma leitura na casa de alguém ou até mesmo no meio da rua, no meio do mato, igual eu já até fiz, eu já fiz leitura até dando ônibus, entendeu? Então, você não sabe que tipo de energia tem à sua volta. E quando você tem um paninho só para envolver o seu tarô, né? Quando você abre ele, seja lá onde você estiver, é como se aquele pano vai neutralizar um pouco as energias que tiver ali, entendeu? E você não vai estar colocando as suas cartas direto em cima da mesa ou direto no chão ou direto na terra. É até uma forma de proteger também. Então, por isso que é muito importante ter o seu paninho de tarô, tá bom? Sua toalhinha. E se você compra na internet ou você compra o tecido mesmo que faz a sua própria, é você que sabe, tá bom? Bom, continuando. Escolheu o seu tarô, escolheu o seu paninho de tarô, né? O que que você vai fazer? Você vai purificar as suas cartas. Por quê? Porque, gente, as suas cartas, elas vêm de algum lugar que você não sabe, tá? Igual, por exemplo, o meu tarô... Ah, eu nem lembro se eu falei do meu tarô, né? O meu tarô é o tarô dos dragões, gente. É o tarô Dracones, tá? Esse tarô, ele é muito bacana para quem gosta, né? De magia com os dragões. Porque as imagens dele, a arte dele é muito maravilhosa. Ó, esse aqui é o enforcado, tá? Esse aqui é o mundo. Deixa eu ver outras cartas bacanas. Esse aqui é o mago. Ó, é um dragão no meio dos quatro elementos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando o meu tarô... Esse aqui é a justiça, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando o meu tarô dos dragões, eu faço, é só comentar aí, tá? Mas, basicamente, é isso. Aí, o que eu estava falando. Quando você... Depois que você escolheu o seu tarô, você vai purificar o seu tarô. Já tem a sua toalhinha, é legal. Você vai purificar tudo. Tanto a sua toalhinha, quanto o seu tarô, tá? Como você vai fazer isso? Geralmente, a gente purifica as coisas como? Com água e sal grosso, né? Com água e sal grosso. Ou com algumas outras formas de purificação. A principal, que seria água e sal grosso, você não vai usar, porque você não vai jogar água e sal grosso nas suas cartas maravilhosas, né? A menos que elas sejam impermeáveis. Mas, mesmo assim, eu não acho que é necessário. Como você pode purificar de uma forma muito fácil? Você vai abrir o seu tarô na mesa, vai deixar ele bem aberto, né? Bem aberto, assim, na mesa. E aí, você vai pegar um incenso. Eu vou usar uma caneta como exemplo, tá? Depois que ele vai estar bem aberto. Não tão fechado aqui, igual tá na minha mão. Mas, bem aberto mesmo, numa mesa. Você vai consagrar, pegar o seu incenso, né? Botar ele pertinho do seu peito. E mentalizar que esse incenso vai ser pra purificação do seu oráculo, tá? E aí, você vai queimar, vai acender e vai começar a passar por cima, tá? Se você sentir que você precisa passar por cada carta, né? Passar o incenso em cima de cada carta, passe. Se não, só passa por cima mesmo. Passou a fumaça do incenso por cima. Depois você vai virar, tá? Passar de novo por cima. Depois, se você quiser botar o incenso em cima do incensário e ficar passando o tarô assim por cima da vela... Da vela não, ó. Do incenso, tá? Da fumaça do incenso. Passando assim, tá? E mentalizando que o tarô tá sendo purificado, tá bom? Depois, o mesmo você vai fazer com a toalhinha. Você vai passar o incenso na sua toalhinha, tá? Assim e vai mentalizar que a sua toalhinha tá sendo purificada, ok? E é basicamente isso assim que você vai purificar o seu tarô. Algumas pessoas fazem de outra forma. Tem gente que deixa o tarô sete dias no altar, faz um monte de reza e tal, tal, tal. Cara, se isso funciona pra você, ótimo. Mas pra mim, não. Eu não gosto de nada que eu tenha que ficar sete dias rezando ali direto, tá bom? Só se foi o último caso. Mas pra mim, funciona assim, sempre funcionou e é assim que eu tô passando pra vocês, tá? E assim, é isso, tá? Tem outras pessoas que fazem de formas bem diferentes. Eu sei que o tarô cigano, ele é... O baralho cigano, ele é preparado de outra forma, tá? Não é assim. Mas é basicamente assim que você vai purificar o seu tarô. Depois que você purificar, você pode consagrar o seu tarô. Não é obrigatório você consagrar o seu tarô. Não é obrigatório. Mas é interessante, por quê? Você vai ter a oportunidade de botar algumas funções pra ele. Eu fiz um post esses dias lá no Instagram sobre a importância da consagração, tá? Então, é interessante, é super interessante que você... Eu postei no blog também, se eu não me engano. Que você consagre por quê? Você pode consagrar junto a uma entidade, a sua entidade mãe ou a sua entidade pai, pra estar te ajudando ali no aprendizado também, como também nas consultas, entendeu? Igual o meu tarô é consagrado aos dragões e é muito bacana, tá bom? Você pode consagrar ele também pra ser uma ferramenta divina pra sua evolução espiritual. Eu sempre coloco essa frase nas minhas consagrações de oráculo, sempre. Eu consagro esse tarô como uma ferramenta divina pra minha evolução, que me ajude na minha evolução espiritual, dos meus clientes, dos meus amigos, das pessoas à minha volta. Entendeu? E basicamente, assim. Você fez a consagração e pronto. Como você vai consagrar? Hum, tem vídeo no canal sobre consagração, gente. Aquele vídeo da consagração no canal é muito útil. É só você pegar e adaptar pro que você quer, tá bom? Ah, e se você sentir que você deve botar um pouco de água no seu tarô, você vai molhar o seu dedinho com a água e com sal, ou só com a água que você sentir que você vai purificar, se você não puder acender o incenso. E você vai passar o seu dedinho aqui em cima, tá bom? Mas não é um dedo molhadão, não. É só realmente molha um pouquinho e passa, só simbolicamente, tá? Pra não estragar suas cartas, senão vai estragar, tá bom? E é isso. Bom, depois que você já consagrou, cara, é só cair em cima aí pra poder ler e fazer suas leituras, entendeu? Só não, nunca se esqueça de, dependendo de pra quem você tá fazendo a sua leitura, de sempre fazer um banimento depois que você faz a sua leitura de cartas, porque quando você abre as cartas, pode ser que você acabe abrindo algum, algum, como é que se diz, algum portal ali no local que você tá abrindo as cartas. Então, é sempre interessante você fazer, passar um incenso ali, limpando as energias, fazer um banimentozinho, fazer uma limpeza energética, só pra garantir que não ficou nenhum resquício de energia ali da leitura que você tá fazendo. Mas, é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Eu acho que não, acho que eu falei tudo, tá bom? E se você tiver sugestão pra mais algum vídeo, é só me falar, é só deixar seu comentário aí. Se inscreve, segue a gente, tá? Lá no Instagram. E deixa seu comentário e ativa o sininho, tá bom? E é isso. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.